A gente muda de assunto agora para falar do meio ambiente, porque a Secretaria do Meio Ambiente de Três Lagoas, a gente está com um projeto para deixar Três Lagoas mais arborizada. Inclusive, um dos pontos, gente, que terá mais árvores é a lagoa maior aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual, bem como auxilia na conservação do ambiente ecologicamente equilibrado. E diante de tantos benefícios que a árvore proporciona, a Secretaria do Meio Ambiente está com um projeto para deixar Três Lagoas mais arborizada, como destaca o secretário da pasta, Mauro de Grande Júnior. Porque uma cidade bem arborizada é a cidade mais fresca, é isso que a gente está procurando fazer, né? Vamos dar o pontapé inicial de um projeto e um plantio de mil árvores na Lagoa Maior, né? Então, a gente vai procurando nos bairros também. Já tem os bairros locados que a gente vai trabalhar para ir plantando também nos bairros novos, que tem menos árvores. Então, a gente tem que arborizar a nossa cidade para ficar mais fresca um pouquinho. A ideia, segundo o secretário, é iniciar esse plantio de árvores na Lagoa neste mês, antes do recesso do fim de ano. A ideia da Prefeitura é transformar a Lagoa em um bosque arborizado. Mas, segundo o secretário, as árvores que serão plantadas não vão atrapalhar, na imagem do principal cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. A gente vai tentar arborizar naquele espaço mais vazio e conduzir ela com a copa alta. Porque quem vai estar passando de carro em volta da Lagoa, não vai tampar a visão de ver quem vai estar fazendo a caminhada. Então, lógico, elas vão estar pequenas, mas elas vão crescer, já crescer com as copas altas. A gente mantém. Então, vai estar bem arborizado. Ali vai ser um bosque bem arborizado e dá para o pessoal caminhar para estar debaixo dela. E as demais Lagoas também, vocês pretendem fazer isso? Isso. Conforme vai entregando, ficando lá, que vai ser revitalizado, a gente vai organizando agora essa parte de arborização. A dona de casa, Luciene Alves, concorda de que a arborização é importante. Quanto mais árvores, melhor, né? Melhor o ar, melhor o ambiente. E é ótimo e fica lindo, né? Rony Marcos Barbosa dos Santos também é favorável ao plantio de mais árvores na Lagoa Maior. Com certeza, né? Bastante colorido, né? E peso, né? Acho lindo, né? E as pessoas também gostam, né? Passar aqui, ver tudo florido, muita sombra, né? As pessoas vêm se curtir com a família, com os filhos, né? Fazer uma caminhada, né? Correr, entendeu? Isso é muito bom. Eu acredito que vai ser um meio ambiente agradável para toda a população translagoense. O porteiro, Claus Ottoni, acredita que a arborização será importante para a redução do calorão que tem feito em Três Lagoas. Não é só a favor, porque hoje nós estamos aí tendo 40 graus de calor todos os dias, né? Quanto mais árvores tiver, vai ser melhor, por causa do calor, né?